Olá gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar a loja da Lois. A Lois, no ramo de material de construção, é a segunda maior loja, ficando atrás aí apenas da The Home Depot. A The Home Depot eu mostrei aqui no outro vídeo, no vídeo anterior. Se você não assistiu ainda esse vídeo, quando terminar de assistir esse, você dá uma clicadinha aqui nos cards aqui em cima, que eu vou estar deixando aí o link para vocês verem, ok? Pois bem, a loja da Lois, na loja da Lois eu passei bem mais tempo do que na Home Depot. Na Home Depot eu já cheguei muito apressado, o dia já estava um pouco tarde, eu ainda tinha outras coisas para fazer. Eu até comentei isso no vídeo, quem assistiu deve estar lembrado. Eu passei pouco tempo lá, eu gravei pouca coisa, eu não gravei tudo o que eu gostaria de gravar. Eu passei pouco tempo mesmo, enfim, eu não mostrei tudo o que eu gostaria. Mas na loja da Lois eu passei bem mais tempo, pessoal. Eu filmei tudo o que eu gostaria de ter filmado e ainda sobrou um tempinho para fazer uma comprinha. Eu comprei um esquadro da Swanson e uns bits para minha parafusadeira. Então, confiram agora o vídeo. E aí, gente? Agora são um pouco mais de oito horas e eu estou saindo agora de casa. E estou indo lá na loja da Lois. Estou indo conhecer a loja da Lois. É uma loja tipo a Leroy Merlin também e a Home Depot. É uma loja que vende materiais de construção e lá eles têm muitas ferramentas. Então, eu estou indo lá dar uma olhadinha, conhecer. Já coloquei aqui a câmera, a outra câmera no parabrisa do carro. Eu quero filmar um pouco do trajeto para deixar registrado no vídeo. Vou mostrar aqui para vocês a câmera. Aqui está ela. Já pronta para gravar o trajeto. Então, vamos lá. Vamos ver aí. Vamos até a loja da Lois. Ver o que a gente encontra lá de ferramentas para vender. Ok? Vire à direita na Monaco Boulevard e depois vire à direita na Oeste Said Boulevard. Eu quero aproveitar o momento e fazer um agradecimento especial ao Emerson Bueno, do canal Estofaria Bueno. O Emerson me deu várias dicas de como dirigir aqui. Inclusive, ele fez até alguns vídeos dele próprio dirigindo e mandou para mim. A gente fez amizade através do YouTube. E isso também é bacana aqui no YouTube, porque a gente consegue fazer amizade mesmo que de longe. E a gente já mantém contato já há algum tempo. Acho que desde quando eu iniciei o canal. Então, Emerson, muito obrigado pelas dicas. Um abração e sucesso para vocês. Vire à direita na Oeste Said Boulevard. Bom, aqui eu estou saindo do condomínio. Quer dizer, acabei de sair do condomínio. Estou indo agora em direção à loja. Estou seguindo aqui o GPS, porque eu não conheço nada daqui. Assim como muita gente que vem para cá, tem que usar o GPS, porque... Se torna tudo mais fácil. Vocês podem ver aí nesse terreno ao lado, tem... Está havendo uma construção aí. Não sei se é outro condomínio. Aqui tem muito condomínio para alugar a casa de temporada. Olha que interessante isso aqui, pessoal. O semáforo está vermelho, mas mesmo assim eu vou entrar à direita. Aqui é permitido fazer isso. Aqui não se pode cruzar a via. Mas entrar à direita você pode, desde que não haja nenhuma placa de proibição. Você só espera um pouquinho, dá aquela paradinha. E olha se não vem nenhum carro, se está livre. Daí você pode virar à direita e seguir. As vias aqui são muito largas. É bem tranquilo dirigir aqui em Orlando. Não sei se todas as cidades são assim. Se todos os estados, as cidades aqui dos Estados Unidos são assim. Mas aqui em Orlando é bem tranquilo. O trânsito aqui flui muito bem, pelo que eu percebi. Nesses dias que eu estou por aqui, a gente andou muito. E é bem tranquilo mesmo dirigir por aqui. A loja já está ali na frente. Já estou chegando aqui. É bem perto. Essa loja fica bem perto da casa, do condomínio onde nós estamos hospedados. Fica bem próximo mesmo. Já aqui é um cantinho para estacionar. Seu destino está à direita. Eu estou aqui no interior da loja. É uma loja da Lois. E é uma loja muito grande. É no tipo da Home Depot. E tem muita coisa aqui. Tem madeira, chapas de condensado. Acho que tem MDF também. Mas o que eu vim ver mesmo aqui foi ferramentas. E eu estou indo agora para a seção de ferramentas. Chegando aqui na seção de ferramentas da Lois. Olha aqui onde é que eu estou chegando, pessoal. Chegando aqui na seção de ferramentas da DeWalt. A de vendas é bem bacana para você colocar na oficina. Ventilador. Põe na manual. Elétrica, quer dizer. Serra circular manual. A bateria. Essa é sem a bateria. Deixa eu ver aqui o valor dela. 129. Serra Tico Tico 178. Também sem a bateria. Essa outra de 159. Também sem a bateria. As parafusadeiras. A gente tem aqui essa de 199. Que é essa daqui. Temos aqui. Essa é a seção furadeira e parafusadeira. Essa 319. Essa aqui deve ser uma monstrinha. Essa outra aqui. Essa sim é monstra. Sem a bateria. Ela está custando 159. Essa outra aqui. De impacto. Eu acho que é. Eu não estou vendo aqui. Mas eu acho que é a 887. A que eu comprei lá na Home Depot. Ela está 199. O mesmo valor que eu paguei lá. É a mesma. Com 3 níveis de velocidade e torque. Olha essa daqui o tamanho, gente. Isso aqui é uma chave de impacto. Essa é monstra. Monstra mesmo. Muito grande. Deixa eu ver aqui o valor dela. Acho que é esse aqui. 299. 299 dólares. Aqui a gente tem a Serra Sabre. 169 dólares. Tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa mesmo. É da gente ficar babando. É muito diferente das coisas que a gente encontra no Brasil. Muito diferente das lojas de ferramentas do Brasil. Aqui é a parte da Itachi. A seção da Itachi. Tem aqui um monte de ferramentas. Parafusadeiras. Chave de impacto. Parafusadeira e furadeira. Parafusadeira de impacto. Aqui a gente tem preço variável. 299. Aqui é um kit. Com duas parafusadeiras e furadeiras. E uma Serra Sabre. 299. Aqui é outro kit. Acho que duas parafusadeiras e furadeiras. Uma de impacto. E outra tem que ser de impacto. 189, 169, 149. Tem preço bem variável. É muita coisa aqui. E a parte aqui da Bosch. A seção da Bosch. Olha o rádio aqui bacana também. Para colocar na oficina. 199. Essa daqui. É uma chave de impacto da Bosch. 249. Mas aqui é um kit. Com duas. Não sei se esse aqui. É esse mesmo aqui. Mas acho que é. 249. Foi uma chave de impacto. E uma furadeira e parafusadeira. Aí Serra Circular Manual. Aqui ela está de 119 dólares. Serra Sabre. Você já sabe que está 119. Olha o que eu achei aqui pessoal. Essa é a DW734. Essa não é vendida no Brasil. É muito parecida com a 733. Que é a que é vendida lá. Na qual eu tenho uma. A diferença é que essa tem três facas. A 733 tem duas. E a 733 não é mais vendida aqui. Aqui nos Estados Unidos. Aqui eles só vendem a 734. Que é essa aqui. E a 735. Que eu já procurei por aqui. E não achei. Acho que deve estar faltando. Tem essa outra aqui. Que é a da Porta e Cable. 259. Essa da DeWalt. Ela está 449. Olha essa planhazinha aqui. Planhazinha desempenadeira da Porta e Cable. 269. Ela é pequenininha. Eu acho que o mais que dá aqui a mesa dela. Na largura. É 15. 15 centímetros. Serrinha de fita da Porta e Cable também. Furadeira de bancada. 119 da Porta e Cable. Aqui gente. Há uma serra de bancada da DeWalt. 379. Nessa parte aqui. Está a serra de meia esquadrilha. Aqui nós temos a 780. D-DAP 780. É aquela que eu tenho lá. Deixa eu ver aqui o preço dela. 499. Aqui a gente tem uma da Itachi. Com braço telescópico também. 499. E outra menorzinha aqui da Itachi. Com... De 199 dólares. Mas essa não tem braço telescópico. Mais uma aqui da DeWalt. Essa não tem braço telescópico. Essa está de... 349. Essa marca aqui eu não conhecia. Cobalt. 299. Olha a outra aqui da DeWalt. Essa está sem o disco. 199. Sem braço telescópico. Uma aqui da Porta e Cable. Outra da Itachi. Essa outra aqui da Itachi. Eu não tinha visto ainda. Braço telescópico também. Mas só tem um... Um ferrinho aqui. As outras são dois. Essa está de quantas? Deixa eu ver. 279. Bom, aqui nós temos a parte da Porta e Cable. Que também é do mesmo grupo da DeWalt. Temos parafusadeira aqui e furadeira. Deixa eu ver essa daqui. Essa está... 119 dólares. Essa aqui de impacto... 139. As ferramentas da Porta são mais... Mais em conta do que as da... Na DeWalt. Serra tico-tico. 62 dólares. Olha aqui a serrinha de circular manual. Bateria. 62 dólares. Mas é sem a bateria. Bateria você tem que comprar a parte. E aqui a gente tem baterias para vender. Essa é 99 dólares. 99,97. 4 amperes. Aqui a gente tem um monte de acessórios. Tem brocas, bits. Disco de serra. Eu vou... O que eu vou levar daqui vai ser somente uns bits. Para parafusadeira que eu comprei. E talvez umas brocas também. Que minhas brocas andaram quebrando. Algumas e eu estou quase sem brocas. Aqui temos as serras. As lâminas de serra para a Serra Sabe. Essa outra parte aqui a gente tem... Tem ferramentas da Iven. Acessórios para Iven. Brocas chatas. Serras também. Brocas de todo tipo a gente tem. E aqui a parte de... Aqui é essa parte aqui. Nós temos brocas da Bosch. Olha o tamanho dessa broca aqui. Nossa. Enorme. 41 dólares custa essa broca. Rapaz. Tem broca aqui. Uma variedade enorme de broca. Esse aqui eu nunca tinha visto. Broca desse tipo. 7 oitavos. 33 dólares. Olha aqui gente. Os esquadros da Swanson. Esse aqui. 7 e 48. Bem barato. Alumínio. Tem esses outros aqui. Também da Swanson. Só que eu acho que é plástico. É algum tipo de plástico. Mas esse é metal. 7 e 48. Dólares. Esses de plástico. São 6 e 99 dólares. Esse outro aqui. É um pouco mais caro. Das Swanson também. Esse é... 19 e 98 dólares. Mas esse é bem melhor. Bem mais bacana. Esquadro grande da Swanson. 11 e 98 dólares. Ferramentas ali da General Tools. Níveis. Nossa. Tem muita coisa aqui gente. Muita coisa mesmo. Aqui a seção de grampos. Tá. Eave. Tem um montante de grampos aqui da Eave. Olha esses aqui da Eave. Ainda não tinha visto não. Esses é de 49 e 98 dólares. Eu não tinha visto esse grampo da Eave. Aí tem aqui os famosos Kick Grip. Esse aqui é bem grande gente. Acho que dá mais de um metro. Esse grampo. Deixa eu ver aqui o preço dele. 34 e 97 dólares. Para quem mora aqui e ganha dólar. Isso é bem barato pessoal. Mas para a gente. Talvez. Não seja tão barato. Para a gente que ganha em real. Para quem ganha em dólar. É bem mais em conta. Olha uma serrazinha de mesa aqui. Da Delta. A Delta também. Se não estou enganado. Se não me falha a memória. Também é do mesmo grupo aí. Da DeWalt. Black & Dec. Stanley. Queria ver o preço dela aqui. Mas. Mas não estou achando. Aqui a seção de ferramentas da Craftsman. Aqui a gente tem rádio também. Serra de meia esquadria. Essa é bem pequenininha. 229 dólares. A bateria. Mas acredito que esse valor é sem a bateria. Geralmente quando. Quando é com a bateria. Quando o valor é com a bateria. A bateria está no local. Esmerilhadeira. Olha as parafusadeiras aqui. Fabricada nos Estados Unidos. Essa aqui. É 179. Enxadeira. Rotor-orbital. As serrinhas de circular manual. Bateria. 449. Mas isso aqui. Não é. Isso aqui é um kit. Um kit com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ferramentas. Nossa. Isso aqui está muito barato. R$ 449. E é o kit aqui. Com duas parafusadeiras. Uma furadeira. Uma parafusadeira. Uma serra sábio. Uma serra circular manual. Está muito em conta isso daqui. Aqui é uma parte de. Onde tem ferramentas com fio. São muito poucas as ferramentas com fio. Que tem aqui. As parafusadeiras e furadeiras com fio. A grande variedade aqui. É mais a bateria mesmo. Vocês podem ver. Ainda tem ferramentas da DeWalt. Com fio. Chave de impacto. Parafusadeiras. Tem ali Itachi. Craftsman. Bosch. Aqui os outros tem o Bosch. Aqui temos as esmergadilhadeiras. Com fio. DeWalt. Itachi. Craftsman. Isso aqui acho que é um pinador. Pinador a bateria. Acho que o preço desse aqui é R$299. R$299. É R$299. Esse aqui também eu acho. Eu não conheço. Eu acho que é um outro pinador. R$299 também. Aqui os pinadores. Pinador e grampeador. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é grampeador. Esse outro aqui. Acho que é um pinador. É grampeador também da Itachi. Só que esses são pneumáticos. Bom gente. Eu estou encerrando a sequência de vídeos. Sobre loja de ferramentas. Que eu visitei na minha viagem. E eu ainda fui no Walmart. Lá tem algumas ferramentas. Eu visitei a parte. A sessão de ferramentas. Mas as coisas que eu encontrei lá. Foram ferramentas muito. Como é que eu digo? Muito fraquinhas. De hobby para baixo. Eu não vi quase nenhuma marca conhecida. A única marca que eu vi conhecida. Eu fui a Black & Dec. E eu até gravei um pouquinho lá. Fiz algumas cenas lá. Mas eu não sei se vale a pena mostrar. Eu ainda vou analisar. Se eu achar que vale a pena. Eu faço uma pequena edição. E posto aqui no canal. Deixando aqui o meu forte abraço. E como sempre. Pedindo para você deixar aquele like generoso. Que eu costumo pedir. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.